Olá, começa agora mais uma edição do CINOTÍCIAS com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Feriadão de carnaval tranquilo na BR-101, nas rodovias estaduais. No entanto, duas pessoas morreram. Polícia apreende drogas no bairro Juparanã. Viatura da PM capota na estrada que liga Linhares à regência. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A nossa entrevista de hoje é com o padre Antônio Luiz Pandolfi falando sobre o início da quaresma. Os assuntos do nosso esporte é com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no CINOTÍCIAS. Linhares se vê aqui. O feriadão de carnaval está sendo considerado bastante tranquilo na BR-101 Norte. Em Linhares não foram registrados acidentes graves na principal rodovia federal que corta a região. Já nas estradas estaduais a situação foi bem diferente. Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas aqui na região durante os dias de festa. A Operação Carnaval 2016 da Polícia Rodoveira Federal continua até a meia-noite desta quarta-feira. Os dados oficiais só serão disponibilizados nesta quinta, dia 11. Mas os números preliminares já mostram uma queda significativa em relação a 2015. Os números são a menos em relação ao carnaval do ano passado. Nenhuma morte foi registrada na BR-101 no trecho do Espírito Santo. Em comparação às rodovias estaduais que já obtiveram dois óbitos, a Polícia Rodoveira Federal acredita que é um saldo positivo. Apesar de nenhum registro de acidente com grandes proporções, a polícia intensificou as operações na volta do feriado prolongado para evitar que o pior aconteça. Fizemos mais de 1.300 imagens de radar, a operação ainda não acabou, hoje nós estamos com mais três comandos de radares. Então acredito que devemos chegar até umas 2.000 imagens de radar. Fizemos 254 multas já, sendo 129 dias de ultrapassagem devida, 54 de falta de uso de cinto de segurança. Ações educativas foram feitas em postos da PRF na tentativa de conscientizar motoristas de risco iminente nas estradas. Aqui no posto da Polícia de Linhares e no posto da Polícia de São Mateus foram feitos os campos educativos e atingimos mais de 2.000 pessoas já com esse tipo de trabalho. O inspetor Marco Antônio ainda frisou que o trabalho realizado se reflete diretamente nos dados e na redução significativa de ocorrências. Fiscalizamos mais de 1.800 veículos, mais de 1.800 pessoas, a operação já não acabou, o trabalho ainda será intensificado. Continuamos aí fazendo os testes de bafômetros e a campanha educativa também ainda não acabou e vamos tentar aí chegar no final sem acidente grave. Bom, as duas mortes foram registradas na S358 que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, foi o último domingo, e também na S245 que liga Linhares a Rio Bananal. Só para reforçar, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal só termina à meia-noite desta quarta-feira. E na rodovia estadual ES 440 que liga Regência a Linhares, uma viatura da Polícia Militar capotou durante a madrugada desta quarta-feira. Os policiais que haviam acabado de encerrar o expediente no balneário voltavam para casa quando o condutor do veículo perdeu o controle e capotou. Boa parte da rodovia, a gente já sabe, não tem pavimentação na estrada de chão batido. Por sorte, nenhum dos policiais ficou ferido. O comando da Polícia Militar na região não se pronunciou sobre o incidente. A viatura, como a gente viu, ficou bastante danificada. A Polícia Militar apreendeu 39 buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 35 em dinheiro na tarde desta quarta-feira. Foi no bairro Juparanã, a gente vê aí a imagem dessa apreensão. Três pessoas nesta ocorrência foram presas e encaminhadas para a Delegacia Regional de Linhares. Toda quarta-feira é dia da gente conferir a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Vamos ver. A pimenta do reino realmente vive um ótimo momento aqui no Espírito Santo. Com lucratividade muito boa nos últimos anos para os produtores rurais, na semana passada, mais uma boa notícia para a atividade. A Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, a CUPBAC, que fica sediada em São Mateus, realizou a primeira exportação de pimenta do reino para o mercado europeu. 15 toneladas do produto foram embarcadas num container com destino para a Europa. São Mateus é um município polo de pimenta do reino aqui no estado, com cerca de 50% da produção capixaba. A CUPBAC trabalhava exclusivamente com o mercado interno da pimenta do reino. A nova postura de comercializar o produto diretamente com o mercado europeu partiu dos próprios cooperados por meio do diagnóstico de realinhamento do planejamento da cooperativa. Esse trabalho realizado ao longo dos anos com os cooperados, com a participação dos institutos de pesquisas, tem resultado no produto com maior densidade, até acima das expectativas das normas federais. A exportação favorece o mercado do produto, que está gerando resultados altamente positivos. Um estudo do ano passado do Cedagro mostrou que, devido à grande demanda no mercado interno e também externo, o preço médio pago pelo produto foi de R$ 17,27 o quilo, que está muito superior ao custo de produção, que foi na média de R$ 3,50 o quilo. A progressão no preço do produto é surpreendente, com um aumento de 242%, comparando os preços praticados em 2010 e os atuais. Com isso, o plantio de pimenta do reino tem crescido bastante aqui no estado e o produto já é chamado de ouro negro capixaba, pelo lucro que está gerando aos produtores rurais. Ok, Franco, obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens e, infelizmente, sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 20 na mínima e a máxima 34 graus. Em Colatina, a mínima será de 21, a máxima pode chegar a 38 graus. Em São Mateus, a mínima de 21, a máxima 33. Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima 35 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, católicos celebram o início da quaresma aqui na região. É um instantinho só, nós já voltamos. Começou nesta quarta-feira a quaresma. Em Linhares, católicos participaram da celebração das cinzas, que marca o início dos 40 dias de jejum e oração até a Páscoa. O lançamento da campanha da fraternidade também marcou esta quarta-feira. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, lançaram nesta quarta-feira de cinzas a campanha da fraternidade ecumênica 2016. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o lema Quero Ver o Direito Brotar como Fonte e Correr a Justiça Igual Riacho que Não Seca, com foco no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Além da espiritualidade, a campanha de 2016 coloca o cristão a pensar que mundo queremos para hoje e para gerações futuras. Saneamento básico é um direito e dever de todos, mas começa principalmente dentro dos lares. Dados divulgados pela CONIC mostram que, mesmo figurando entre as maiores economias do mundo, o Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. O Estado brasileiro tem deficiência na prestação de serviços relacionados ao tratamento de água e esgoto e da coleta de lixo. Com uma linda missa, vários fiéis foram a matriz de Nossa Senhora da Conceição no centro de Linhares, para dar início ao período de quaresma, considerado um tempo de renovação na vida cristã. Tempo de reconciliação, de união, de comunhão e de poder eles refletirem mais sobre a vida nessa terra. A importância da quaresma, depois do carnaval, é a gente, né, cara, se unir, se juntar com a família e fazer as coisas que têm que ser feitas, né, quero aguardar a quaresma, né, preparar, procurar ir à igreja, orar, agradecer a Deus por todos os momentos, né, e se guardar um pouco dessas coisas que vêm acontecendo, de tantas coisas ruins neste mundo nosso, e a gente tem que se preparar e se guardar mesmo. O Paracus Celésio Petri acredita que se cuidarmos do agora, teremos o depois. Ele ainda explica melhor como surgiu o tema. Desde 1964, a Igreja no Brasil lança essa campanha. Este ano marca a quarta campanha de forma ecumênica. E é interessante porque a palavra ecumenismo vem de duas palavrinhas gregas. Oikos é casa e a casa que é comum. Esse é o tema, casa comum, que é o tema do ecumenismo. Se a gente olhar o cartaz, que é uma obra de arte, ele retoma justamente o projeto do paraíso. E o projeto do paraíso, criando os seus paradoxos, é quando nós estragamos, nós criamos um mal-estar para a nossa própria sobrevivência. Então, casa comum é o lugar que queremos construir. O que fazemos e destinamos do nosso lixo? Como que é feito, onde vai o nosso esgoto? A água em que bebemos? Então, assim, nós queremos fazer muito bem a justiça social do lugar que nós vivemos. Então, a nossa responsabilidade, ela nasce até antes da importância da responsabilidade do governo do Estado. Bom, e no último bloco do nosso Sim Notícias de hoje, confira uma conversa, uma entrevista bastante agradável com o padre Antônio Luiz Pandolfi. Ele fala sobre o significado da quaresma e sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano, que aborda o saneamento básico. É no último bloco do nosso telejornal. Dois jovens foram presos com dezenas de frascos de loló, substância utilizada como entorpecente, em Pontal do Ipiranga. A apreensão aconteceu na rua projetada por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira. Com a dupla, a polícia também encontrou R$ 52,00 em dinheiro. Lucas Gomes Neves, 20 anos, e Jefferson Henrique Marcolino Ribeiro, 21, foram levados para a Delegacia Regional de Linhares. No último sábado, outros 80 frascos da mesma substância foram apreendidos pela Polícia Militar durante o Carnaval. A Casa do Cidadão, localizada dentro do Shopping Pátio Mix, no bairro Movelá, não fará atendimento ao público nesta quinta, dia 11, e sexta-feira, dia 12. Segundo a Prefeitura de Linhares, o sistema eletrônico do setor será atualizado. Os serviços devem ser normalizados na segunda-feira, dia 15, a partir das 10 horas da manhã. O assunto agora é esporte, com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim, Esportes. Oferecimento. H&E Esportes e mecânica do Trevo. Vamos começar pelo esporte aqui em Linhares, com a participação de nossa cidade no Capixabão de Futebol 2016, a cargo do Linhares Futebol Clube e também do Esporte Clube Linharense. Nesse período de Carnaval não deu para regularizar aqueles jogadores que ainda precisavam de documentação no Linhares Futebol Clube. O Gilmar já está devidamente regularizado. Para regularizar o atacante Flávio, segundo o presidente Adalto do Meio Negócio, não haveria dificuldades e aguarda ser uma definição para o outro atacante, o que chegou, o Genival Espetinho, que estava na Bahia, começou na base aqui mesmo da cidade. Haverá modificações no time com a volta, com a possibilidade agora de aproveitamento também do cabeça de área Igor. Igor, tudo vai ser definido nos treinos até amanhã. O Esporte Clube Linharense está tentando viabilizar um coletivo no Campo da América antes de jogar pela primeira vez aqui contra o Linhares Futebol Clube, portanto, a partida histórica. Como não tem jogo hoje na Quarta Esportiva para Linhares nem Linharense, vamos destacar aqui o Campeonato Carioca com a participação daqueles clubes que têm mais torcida dos linharenses fora do Estado. Então, confira aí na tela os jogos que envolvem os grandes que têm torcida por aqui. Hoje, Vasco e Resende, Botafogo e Macaé, Portuguesa e Flamengo. Amanhã, o Fluminense visita o Madureira. E não se esqueça, hein, está chegando a hora. Dia 21 de fevereiro tem Copa Japão de Jiu-Jitsu no ginásio poliesportivo do bairro da Conceição. Até amanhã. Bom, minha gente, nesse último bloco do Sin Notícias, eu vou conversar com o padre Antônio Luiz Pandolfo, da paróquia Santíssima Trindade, aqui do bairro Novo Horizonte, porque hoje, quarta-feira, os católicos do mundo inteiro, né, celebra a quarta-feira de cinzas, dando início ao período da quaresma. Tudo bem, padre Antônio? Tudo bem, graças a Deus. Bom, período, né, que nós já estamos habituados a fazer depois do carnaval, esses 40 dias de caminhada com início nesta quarta-feira, né? Sim. É importante a gente lembrar que 40 dias tem um simbolismo muito grande para nós, porque vem da Bíblia, né? Lembra os 40 dias, os 40 anos que o povo caminhou no deserto, rumo à libertação, rumo à Páscoa definitiva. Tem todo um simbolismo aí, né? Todo um simbolismo. Depois, os 40 dias também de Jesus no deserto, né? Quando ele se preparou para a sua missão de dar a vida pela nossa salvação. Pois é, é um período em que as pessoas, elas ficam mais reflexivas, elas buscam mais a oração, e a gente percebe também que muita gente aproveita esse período para fazer alguma abstinência, né? Por exemplo, a questão da carne vermelha, sobretudo na quarta e também depois nas sextas-feiras seguintes. Uma coisa muito positiva também, né? Sim. A quaresma, ela é uma oportunidade para a gente fazer vários exercícios, né? Isso. Esse é um deles, né? Esse é um deles, é. Exercícios assim, não simplesmente práticas sem sentido, vamos dizer, né? Ou seja, fazer porque todo ano é assim e repetir coisas como se não trouxesse nada de novo para a gente. Muito pelo contrário, né? É uma novidade a cada ano. Por exemplo, você se abster da carne, significa você se esvaziar de algo assim que a gente gosta muito, né? É isso. Quem é que não gosta? Para nós, ocidentais, né? Quem aprecia muito um churrasco, por exemplo. Verdade, verdade. Então, vamos dizer assim, você é o desapego, é o desapego, a renúncia que você faz a algo assim que é importante na sua vida. Não que a igreja determine que seja esse ou aquele produto, digamos assim, a pessoa que escolhe, é isso? Isso é uma tradição que vem já pela própria palavra de Deus, porque a história do povo era assim, né? É isso, por isso o carnaval, né? O carnaval antes era uma festa religiosa, né? Onde o povo fazia a festa de comer muita carne antes para depois... Se preparar para a Páscoa, né? Exatamente, né? Depois que passou a ter outro sentido, é isso. Mas para nós hoje, eu vejo assim que, além de abster-se da carne, fazer o jejum, né? A abstinência, como a gente diga, eu sempre oriento as pessoas, faça o jejum daquilo talvez que te prejudica, né? Que prejudica o seu irmão, de algum vício, é isso? Entendi. Entendeu? Eu acho que tem mais sentido você se abster de alguma coisa, porque até mesmo hoje a carne você... Eu não vejo que é algo de primeira necessidade hoje, né? É verdade. É isso? Dá para viver sem, né? Exatamente. Entendi. É uma forma de desapego, seria isso? Exatamente, de renúncia, esvaziar-se, esvaziar-se de si mesmo para se preencher da palavra de Deus os valores eternos. Pois é, tem todo um significado. Às vezes muita gente também pratica sem ter o verdadeiro, sem saber exatamente o que significa, mas certamente vem algo de muito bom por trás de tudo isso, né? Exatamente. Muito positivo. Por isso que a gente fala, são exercícios espirituais. Perfeito. Padre Antônio, quem vai aos templos católicos percebe também nessa época uma mudança na cor dos paramentos, né? O roxo fica bem vivo. O que significa essa cor nesse período? Isso aí, é o sentido da penitência. Porque cada cor litúrgica tem um significado, ela marca um ritmo, né? Um ritmo na liturgia. A dinâmica que a gente chama da liturgia. Para mostrar que nós estamos num tempo novo, num tempo diferente. E o roxo, ele naturalmente, ele traz uma contemplação maior, né? É. Aproxima, parece que a pessoa se concentra mais. Mais compenetrada. Exatamente. A ideia é essa também, né? Traz todo um significado, né? E aí, assim, no mundo inteiro. A igreja católica, ela é única. Exatamente, é. No decorrer da história, a igreja foi adotando esses símbolos, né? É interessante porque qualquer lugar que a gente vá num tempo católico, a partir desta quarta-feira, vai ser assim, durante esses 40 dias, né? Exatamente. Essa tradição. Agora, falando um pouco da campanha da fraternidade, né? A quarta-feira de cinzas também, ela tem, por tradição, o início. A CNBB, ela lança todos os anos um tema a ser trabalhado. E esse ano, mais um tema de grande relevância social, que é a questão do saneamento básico, né, Padre Antônio? Exatamente. A campanha da fraternidade é uma oportunidade que a igreja apresenta para a gente, para a gente rezar, refletir, meditar, porque nós costumamos dizer assim, nós não podemos celebrar a fé desligada da vida. Então, podem observar que todos os anos é um tema ligado à vida. Não é isso? E por isso que é lançado exatamente na quaresma, no início da quaresma? É, poderia ser, né? Em outra época. Em outra época, claro. Tanto que a gente diz assim que a campanha da fraternidade, ela não para, ela não termina com a quaresma. Ela continua. Ela continua. É o começo, vamos dizer. É um tempo mais forte, é um tempo de mais oração, de mais reflexão, né? Por isso... Pois é. Mas a gente aproveita ao longo do ano, nos outros períodos também. Pois é. E esse ano, o tema escolhido, né, foi a questão do saneamento básico. O tema, inclusive, da campanha é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. É chamar a atenção para esse mundo que nós vivemos, para que a gente cuide dele, todos nós, independente até de crença religiosa. Exatamente. Lembrar que nós somos irmãos e, vamos dizer assim, a terra, a natureza, é a nossa irmã também. Isso. Foi criado por Deus, foi dada por Deus para o nosso bem. De presente para a humanidade, como é todo. Exatamente. Então, se a gente cuida, se a gente preserva, nós estamos cuidando de nós mesmos. É isso. E é uma campanha também ecumênica, né, Padre Atoneciano? Exatamente. Assim como outras que já aconteceram. Várias outras. Isso é muito bonito. Acho que é um testemunho para nós que somos cristãos. É isso. Pois é. Interessa a todos nós, né? Independente de qual fé professa, interessa a todos nós. E o lema que é, quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça, qual riacho que não seca? É também mais um chamado social, né, a questão da justiça, mas com fundamentação bíblica, inclusive. Acho que é em Amoz, se não me engano. Em Amoz, exatamente. Vem da motivação dos profetas. Profetas que sempre chamaram o povo à conversão, né? Foram instrumentos de Deus, né? Instrumentos de Deus para conduzir o povo. Padre Atoneciano, aproveitando, né, a gente está falando aqui da campanha da fraternidade esse ano, falando sobre o saneamento básico, a gente vive um problema sério de saúde pública aí, que é a questão da dengue, né? Não só a dengue, o mosquito Aedes aegypti que leva a dengue, ao chikungunya, e agora, mais recentemente, o zika vírus, né? Um problema realmente de saúde pública. É uma maneira também, a igreja, como é que a igreja tem trabalhado isso? Tem chamado a atenção dos fiéis com relação a esses cuidados? Porque é um problema que atinge a todo mundo, né? Exatamente. Então é aí que vem a responsabilidade de cada um de nós, né? Porque se nós, também, enquanto cristãos, se nós vivermos a nossa fé somente dentro do templo, mas não nos preocuparmos com o que acontece ao redor de nós, né? Perto de nós, ou até mesmo, né, em nossa vida, que cristãos estamos sendo. Não é isso? Então é uma realidade que sai atingindo a todos, né? Todos corremos riscos, vamos dizer, e temos que nos preocuparmos, temos que trabalhar, porque somos irmãos, como diz o próprio lema da campanha da fraternidade, casa comum, nossa responsabilidade. Verdade, responsabilidade de todos, né? Exatamente. Tá jóia. Quero agradecer muito aqui a presença do Padre Antônio Luiz Pandolfi, gentilmente veio aqui aos nossos estúdios para falar dessa campanha. Várias celebrações acontecem, inclusive ao meio-dia na Matriz do Centro já aconteceu, à noite, nas diversas paróquias, inclusive na Santíssima Trindade, né, Padre Antônio? Isso aí. Na Matriz do BNH, agora, às 19 horas, vamos ter a celebração, e durante todo o período da quaresma teremos as missas dominicais, né, e todas as práticas de piedade, via sacra, vigílias eucarísticas, celebrações penitenciais, então teremos um momento muito forte. Uma caminhada aí longa até a Páscoa, né? Exatamente. Tá jóia. Padre Antônio, obrigado pela presença aqui mais uma vez, viu? Isso aí. É um prazer, viu? E também que Deus abençoe a todos os telespectadores da TV Sim. É um prazer a gente sempre poder participar, trazer a mensagem de Deus, né? É colaborar, colaborar com o crescimento do nosso povo, porque Linhares é uma cidade bonita. É verdade. É isso. E a gente se sente responsável por ela também. A gente quer contribuir para o bem. Sem dúvida. É uma cidade com tantos... com a natureza tão bela, né, tão esplendorosa, que a gente precisa conservar e o nosso povo precisa estar bem instruído também para isso, né? Isso mesmo. Então, obrigado pela presença, Padre Antônio. Isso aí. Deus abençoe você e abençoe a todos. Amém. Obrigado. Bom, gente, eu conversei com o Padre Antônio Luiz Pandolfi, né, paróquio da Paróquia Santíssima Trindade, Bairro Novo Horizonte, falando desse tempo da quaresma que começa nesta quarta-feira de cinzas, por mais agora 40 dias até a celebração da Páscoa. Você, claro, pode sugerir assuntos para o nosso telejornal, envia sua sugestão para o e-mail que aparece no seu televisor, pautalinhares, arroba redesim.com, acesse o nosso conteúdo nas redes sociais, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, ou ligue para o telefone que aparece no seu televisor, 3373-2000, é o telefone da nossa redação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Se notícias, Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui.